Oi gente, tudo bem? Bom dia! Eu tô sem o corre na linha que não quer aparecer. Gente, eu trazei meia hora porque eu tava atendendo um cliente, graças a Deus não trouxe o dinheiro. Então, muito feliz com isso. Vamos lá, a gente vai fazer uma nossa florzinha de Natal, bonitinha. Eu vou tentar ensinar pra vocês de uma forma que vocês consigam fazer ela sem um cortador. Tem vários cortadores aí no mercado, pra vocês poderem trabalhar. Mas eu vou tentar ensinar ela sem um cortador, porque nem todo mundo tem facilidade em adquirir algumas peças. Tem venda online, tem, mas nem todo mundo consegue comprar as peças. Então, dá pra gente trabalhar e fazer praticamente o mesmo efeito dela na mão. Então, é isso aí. Gente, vamos começar logo pelo começo. Tem duas pastas que eu gosto muito de trabalhar hoje em dia. Que é aquela Easy Pache, que tem mais de 3 mil receitas no YouTube, que é a de polvilho doce, tá? Tem várias receitas aí no YouTube, vocês podem pegar ela pra trabalhar, é muito boa também. E a minha tapioca. A minha tapioca, eu tenho essa receita em uma aula online separada, tá? Mas a Easy Pache tá pra trabalhar tranquilamente. E a pasta de flores também. Ontem aqui no meu espaço, que eu tenho uma lojinha, eu tô tentando ganhar minha vida, sabe? Sim, dinheiro. Ontem aqui na lojinha, eu dei a aula dela em pasta da Mix, de flores, e na pasta flexível. Mas por que eu gosto tanto de trabalhar com pasta flexível? Porque ela não soa, ela não derrete, você pode guardar... Carro do som. Você pode guardar elas na geladeira. Vocês vão poder fazer essas flores, até com aquela pasta de polvilho doce, a Easy Pache. Vocês podem fazer esse tipo de flor pra colocar em bolo de chantilly, chantilinho. Então, sinceramente, vale bem mais a pena tu trabalhar com esse tipo de pasta, hoje em dia, do que trabalhar só com a pasta de flores. Só com a pasta de... a pasta de flores tradicional. Porque um tempo úmido, ela vai derreter, ela vai suar, tu vai perder tempo de trabalho. E essa não, esse tipo de pasta você pode usar em todos os bolos gelados, ou bolo de temperatura ambiente, entendeu? E ela não quebra. Então, eu indico. Tem vários vídeos aí no YouTube. E tem a minha maravilhosa, linda, que você tem que entrar em contato comigo no meu Facebook, que é a minha Miranda Cake Design, pra poder pegar a receita dela. Beleza? Entendemos? Todo mundo entendeu? Todo mundo feliz? Ok. Então, a gente vai começar com as primeiras pétalas. Eu já deixei aqui todas cortadinhas, bonitinhas pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que a gente começa fazendo os cortes dela. Tá bom? Rapidão. Gente, amada da minha vida, bom dia, bom dia, bom dia, Marta, bom dia, Arli, bom dia, Iris, bom dia, Magnória, bom dia, Simone, bom dia, bom dia, gente, bom dia. Olha, eu vou pegar um pedacinho dessa pasta. Eu vou abrir pra um lado e vou abrir pro outro. Tá dando pra ver aqui, né? Deixando o meio mais grossinho. E vou afinar também pra frente. Ó. Deixei o meio mais grossinho aqui, ó. Tá dando pra ver? Tá bem transparentezinho, mas o meio... Ah, esse meu no lixo tá alto. Mas o meio tá grossinho. Aí eu vou pegar um araminho, pode ser do verde, do branco, que vocês tiverem a mão. E vocês vão colocar ele nessa parte que tá mais grossinho. Sem medo. Sem medo de errar. Aperta assim bem, puxando um pouco essa pasta pra vir pra cá. Não tem dor de cabeça, tá, gente? Feito isso daqui, a gente vai cortar a primeira pétala. Tinha um bisturi por aqui, filha, tu viu, amor? Uma azul. Obrigada. A gente vai cortar... Bom dia, Giovana! Oi, Nardos! Bom dia, meu amor! Tá bem? Dormiu bem? Pra extensão no movimento. A questão é o movimento. Primeira pétala, vocês vão fazer isso daqui, ó. Na verdade, se vocês trabalharem com o corte da pasta, vocês podem fazer qualquer flor sem cortador, tá, gente? Porque é vocês que vão manipular o modelo da pétala. Vocês que vão cortar. Vocês que vão dar um movimento pra ela. Nesse tipo de pasta, amor, a gente não trabalha com boleador. Porque, como ela é extremamente macia, se você trabalhar com um boleador de metal, tu vai danificar a bicha inteira. Então, a única coisa que tu faz, pega uma pastinha e vai alisando os cantinhos, olha, delicadamente, com muito carinho e amor. E tu vai abrindo, olha. E daqui eu já boleei a minha florzinha, minha pétalazinha. Ok? E essa florzinha, gente, eles têm os marcadores. E pronto pra ela. Só que, como no meu caso, e no caso de muita gente, vocês não conseguem adquirir, até porque o marcador oficial dela tem um valor um pouco salgado no mercado, usem qualquer molde de folhinha. Pega qualquer molde de folhinha, mata ninguém, não. Aperta aqui a folhinha. Tá pronta a primeira pétala dela. Tá? Decoração em pão de mel, dá sim. Essa pasta, a Erika Rodrigues, que tá aqui do meu lado, que é a bichinha que trabalha comigo, que é minha irmã, minha vida, meu amor, minha paixão, ela trabalha muito fazendo... Para, ó. Ela trabalha muito fazendo aquele stopper pra bolo de chantilly. Ou aquelas plaquinhas que você coloca o nome da criança, que geralmente não dá pra tu fazer de pasta americana e colar no chantilly. Ou, se você fizer de pasta americana, tem que trabalhar com chocolate atrás pra ela não derreter. Nesse caso aqui, ela vai direto. Só pega a pasta, corta, põe a decoração que quer e cola direto. Vamos lá. Segundo formato de pétala. A gente vai fazer o mesmo coisa, o mesmo processo. Abre de um lado, abre de um outro, puxa pra frente. Deixa o meio mais gordinho aí pra poder ter um sustento aqui pra colocar o arame. Só afinar um pouquinho mais que não vai ficar gracinha. Vou pegar o meu arame. Irei introduzir com bastante calma. Gente, se vocês quiserem assistir vários vídeos que eu tenho aí, tem várias coisas aí, é só vocês se inscreverem também no meu canal lá no YouTube, a minha Miranda Cake Designer. Tem receita de bolo, recheio, flores de açúcar, flores de pasta, fazendo bolo de casamento completo, entrega de bolo. Então, tem muito material lá. Dei um pulinho lá no meu canal lá no YouTube. Meu Miranda Cake Designer. Desculpa, gente. Tá. Aí, a gente vai fazer o segundo corte. Segundo corte, gente, presta atenção. Eu vou fazer uma pétala grande. Ó. Fiz uma pétala grande. Olha o detalhe. Quando chegar aqui, no meio da barriguinha dessa pétala, eu vou fazer dois cortes. Ó. E mais um corte pra cá. Eu vou danificar essa minha pétala assim, ó. Tá vendo? Só cortar. Vai da mão de vocês. Pega a mão de vocês e vão cortando sem dó nem piedade. Escolha o melhor modelo que vocês querem pra pétala e criatividade que tá mandando. Contra uma pastinha dessa. Uma pastinha dessa no mercado, assim. Na minha loja, eu tô vendendo a R$2.500. Mas se tu for no supermercado na papelaria, tá saindo a R$1,25, tá? Então, comprem dessa bichinha aqui pra trabalhar também. Principalmente com a EZ Pasta. Se vocês forem pegar a receita do YouTube, ela é muito mais fácil do que vocês estarem boleando a mão. Essa minha pasta que eu tô usando é essa pasta daqui. Essa aqui é a pasta de escola. Essa aqui é a minha pasta de tapioca. Já falei. Quem quiser a receita, entre em contato comigo depois. Tem um grupo lá da aula online. Aí tá, gente. Coloquei essa segunda aqui. E a gente vai marcando. Eu vou fazer até o quarto modelo. Olha aí. Tá vendo? Simples e fovinho. Vou fazer só nem até o quarto. Vou fazer agora o último tamanho, porque acho que vocês já entenderam que dá pra gente fazer o modelo que a gente quiser. Então, vou fazer o último tamanho. Essa aqui a gente já vai fazer um pouco maior. Depois a pessoa é demitida, ela quer saber por quê, né? Tá demitida na época de Natal ainda, ó. Que coisa top. Tá, gente. Vou colocar aqui. Aí eu vou abrir, olha. Um pouco... Bem maiorzinha do que a outra. Ó. Abri bem maiorzinha do que a outra. Eu vou ajeitar essa minha pontinha aqui de baixo. Vou trazer essa minha massinha aqui pro caule. Bom dia, Irene. Tudo bem, meu amor? E quando chegar aqui, olha, novamente. Um. Dois. Aqui. Três. Quatro. E vai ficar assim. Então, gente, vocês podem escolher mais ou menos a forma que vocês vão deformar a pétala. Fica a critério de vocês. No meu caso, eu gostei desse aqui. Então, vai ficar assim. E boleamos aqui, finamos. Vou marcar no meu molde. Daqui, eu já vou fazer com vocês o miolo dela. Núcleo dela. Pra gente poder começar a montagem. Olha aí. Tá? Agora a gente já vai começar o miolo. Deixa eu lavar minha mão dois segundos, porque a bicha tá vermelha pra caramba. Rapidão. Vem, vem, vem. Vamos lá. Vamos lá. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Miranda Cake Designer Só de alguma vez, no Youtube também No Instagram também, tudo a mesma coisa Porque eu não tenho um pingo de criatividade nesse sentido Então, Mel Miranda Cake Designer Pra tudo Gente, pra gente fazer o primeiro, o estilo dela O estilo principal A gente vai pegar a linha de costura Nossa querida e amada linha Que a gente compra pra ajeitar uma saia Um short Uma calcinha Não usem a mesma linha, tá? Compra um tubo só pra isso aqui, tá bom? Aí a gente vai cortar aqui Um pouquinho da linha Ó, Mel Miranda Essa quantidade aqui E vocês podem dividir isso em três partes Fazer três pestilos com pelinho E os outros três sem Na verdade eu vou fazer só um pra mostrar pra vocês Porque já tá feito Mas eu vou fazer um só pra mostrar pra vocês Eu vou pegar o araminho do fino Mesmo araminho que a gente tá passando pras folhas Pras pétalas Mô, pega uma fita floral dessa pra mim Giovana, eu não tô enviando, amor Mas sai mais barato se você comprar o curso online Onde eu ensino a fazer o arranjo com ela E tem a receita dela também Peraí, gente Tá difícil Tá de errado essa aqui Aí, olha Pra trabalhar com peças pequenas aramadas Gente, eu indico muito Que vocês dividam a fita floral Além de economizar a fita floral Fica mais fácil Não fica aquele arame cheião, tá? Olha Coloquei aqui Aquela bolinha Um pedacinho de linha E vou enrolar com uma fita floral Até aqui embaixo Vai ficar assim Você tenta abrir o teu pouquinho de linha Olha, pra ele ficar bem abertinho mesmo Que nem uma vassourinha Meu Deus, meu corte é horrível Mas dá pra ver aí, né? Tentem cortar pra ficar retinho Mas a minha tesoura tá cega Então arruma uma tesoura melhor E quem quiser me dar um monte de presente Eu aceito Porque a minha tá podre Abriu assim A gente vai pegar Molhar a pontinha dela Molhar a pontinha dela Bonitinha Balançar um pouquinho E isso daqui, gente É corante Sujeito é do meu mesmo Corante amarelo Misturado com gelatina sem sabor O que a gente vai colocar aqui Na linha já molhadinha Vai ficar parecendo um pólenzinho Tá? Então, pestilo pronto Já com pólen Bonitinho Fofinho Vamos agora pra parte da massa Deixa eu só limpar um pouquinho aqui Que eu sujei tudo de amarelo Aí, pra fazer a A partezinha verde Eu vou fazer Dois tipos de pestilho Pegar duas bolinhas de massa Tentar fazer o máximo de tamanhos iguais Se não consigo muito Mas eu vou tentar Colocar bem aqui Duas bolinhas de massa E vou fazer duas coxinhas Olha Uma Duas Pra uma coxinha O que eu vou fazer? Eu vou pegar Vou molhar Essa minha parte aqui Que tá o arame Todinho Tá? A fita floral E vou atravessar aqui Essa coxinha de massa E ficou Esse cabelinho Saindo aqui Deixa eu passar um pouquinho De água Porque pra alisar Essa parte A gente não alisa Ela com gordura vegetal A gente alisa com água Ó E vai ficar Essa bichinha aqui Olha Com esse cabelinho Saindo E a outra Gente Deixa eu secar Minha mão E a outra É somente A bolinha de massa Atravessada no arame Ok A gente vai amarrar Três bichinhos Desse daqui Esse daqui Eu fiz uma pinturinha Até com amarelo Nele A gente vai fazer Três joguinhos Desse daqui E vamos começar Amarrando esses três joguinhos Vou ficar bem aqui Pra vocês verem melhor Eu vou começar Com Uma com pelinho Duas sem pelinhos Vai ficar assim O comentário Uma com pelinho Duas sem pelinhos E eu vou amarrar aqui Vou prender Novamente Uma com pelinho Duas sem pelinhos Marrei aqui também Erika Tu se entreste ali Um pouquinho com ele Mano Senão ele vai querer Entrar aqui Uma com pelinho Duas sem pelinhos Abrir aqui Abrir aqui E vou amarrar As três agora Juntinhos Olha que bonitinho Assim já tá fofo Deixa eu ver Essa aqui um pouquinho mais E agora aqui Eu amarro as três Aí você pode ir só Abrindo pra ver Onde é que vai ficar Pestilo Onde é que não vai ficar Olha a coisa fofinha Vocês podem colocar Mais pra cá Deixar aleatório Oh que fofinha Se quiserem colocar Mais pelinho Pode colocar mais pelinho E agora a gente vai começar Com as pétalas menores As pétalas menores A gente vai colocar Uma Uma cascata Duas Três Quatro Cinco Seis Não precisa ser Seguência certinha Tá gente Aleatório Tá Coloquei seis primeiras Daquela fininha Que foi a que a gente Cortou na mão Que ela é praticamente reta Ela não tem marcação Coloquei cinco delas Seis delas E eu vou cobrir Todo o arame já Aí Eu vou colocar agora Cinco Com uma marcaçãozinha Vocês podem fazer O corte que vocês quiserem Só que quando eu vou Colocar essas cinco Eu já vou descer Um pouquinho mais Olha a distância Na amarração Vou fazer uma Duas Três Quatro Cinco Pronto Olha como ela já ficou Passa só essa aqui Para o lado Olha aí Bom dia Aí agora A gente já vai entrar Com mais uma camada Tortinha Vocês podem fazer O jeito que vocês quiserem Pensem que essa aqui Olha mais baixa também A gente abaixa mais um pouco também Pensem que vocês podem Fazer essas flores aqui Sem dor de cabeça nenhuma Porque quanto mais torto Quebrado Mais bonito fica Então é uma das flores Mais práticas E assim Se tu for fazer Um bolo de natal Que seja todo branco Faz ela toda branca Com glitter Fica muito bonitinho também Põe os flocos de neve ao redor Vai ficar top Olha aí como está aqui A divisória dela Olha E olha ela de frente E agora a gente vai Colocar as maiores Eu cortei cinco Também maiores Que essas daqui Que a gente vai dar O efeito final Uma Dois Três E como eu falei gente Além do fato Delas não quebrarem E não suarem Não derreterem Vocês podem fazer Com bem antecedência E guardar várias Na geladeira E pode usar em torta No que for Vai ficar um bicho Além de gostoso Bonito pra caramba E ela é tapioquinha com coco Quem não gosta Tapioca com coco né Quem falar que não gosta Eu vou ficar muito chateada Tá bom Tem que gostar da tapioca com coco Por favor Cobrir essa daqui Até embaixo Olha como ficou a parte Da colocação lateral dela E olha a parte de cima Tá vendo? Aí se vocês quiserem Com o mesmo modelo Da última pétala Vocês podem fazer a folha Faz uma folhinha cor verde Essa aqui vocês poderiam pintar Vou mostrar aqui Como é que fica pintado Esse arranjo aqui Eu fiz ontem Na aula que teve aqui em casa Então olha Olha o tom da folha Ele tá bem mais escurinho Porque eu pintei Com corante fosco por cima Só que essa aqui Eu não pintei É o mesmo tom de massa Só que essa aqui Eu não pintei Então vocês podem pintar também Pra dar um tom mais escurinho Pra ela Ficar bem mais bonitinho Só que deu preguiça de fazer Então eu deixei assim mesmo Assim mesmo No caso assim mesmo E vamos usar assim mesmo Aí olha Desce sempre aquele Um centímetro a mais De diferença das outras E começa a colocar as folhinhas Um Dois Pode colocar até cinco Tá? Ou seis Ou dez A flor de vocês Pode escolher como vocês quiserem Não tem problema não Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Gente Bom dia Bom dia Bom dia E ó Ficou assim Olha que bichinha fofinha Gente Olha que coisa Mais bonitinha Vocês podem fazer De pasta Do que for Peguem só a sequência E lembrando Se vocês não tiverem Um cortador Não tem problema não Faz o corte na mão Que dá certo Entendeu? Tá aqui olha As pétalas referências Dá tudo certo Ih caralho Caiu Pera aí Dá certo viu? Não tem problema Se vocês não tiverem Não deixem de fazer Por não ter o cortador Vocês podem fazer Tranquilamente Fica bonito Não tem erro Eu tô usando A minha pasta de tapioca Mas vocês podem usar Esse pasta Que tem a receita Lá no youtube Vai bem pouquinho material Se não me engano Vão uns quatro materiais Só E é tudo material barato Ou podem usar A pasta de flores também Da arcoó Que vocês estão usando Tradicionalmente Mas quem quiser usar A minha mesma Entre em contato Comigo Pra ver o curso Online Porque a gente tem Um curso Dessa pasta maravilhosa Tá bom gente Que pode ir pra geladeira Foi o mesmo Que eu dei essa aula Aqui ontem Que foi a aulinha De flores aqui em casa Olha que fofinha gente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Façam aí Me marquem lá no facebook Mel Miranda Da cake designer Siga o meu canal no youtube Mel Miranda Cake designer também Tem muito material legal lá E gostaram? Quem gostou Faz um like aí Dá um like aí pra mim Dá um joinha aí E o legal dessa daqui Gente Que vocês podem usar Qualquer marcador de folha Que vocês tiverem Até se não tiver Marcador de folha Faz sem marcador mesmo Mas qualquer marcador de folha Vocês podem usar Bom? Gostaram? Beijo gente Compartilha essa live aí Com os amigos Com os inimigos Com os parentes E é isso Segue lá Mel Miranda Cake designer Beijo